Abertura 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 Deixem-me só dizer uma coisa rapidamente, não é para ganhar mais tempo. Hoje, nesta apresentação conhecida como o último aula do curso de comunicação interpessoal que andei ministrando na CL, faço a publicidade. Eles estão aqui, portanto, o trabalho que vocês vão ver foi o trabalho final do curso deles. Se isto correr bem, o elogio é para eles. Se isto correr mal, a culpa é minha. Bem, lembram-se da canção do Sting, em Englishman, em New York. Vão precisar de cantar. Não sei se alguém canta já uma vez aqui em palco, não. Portanto, vamos conseguir destruir isto tudo, que eu vou cantar daqui a bocado. Um Portimonense em Fá. É assim que é esta a apresentação. Da segunda vez que estou no Ignite Algarve. Convém dizer que eu sou de Portimão. A história começa no dia 8 de Janeiro de 1974. Portanto, nasci em Portimão. Adoro Portimão. Gosto muito de Portimão. Consumo Portimão até deitar fora. Mas, obviamente, gosto muito das outras terras também. E, aliás, é a razão por que eu estou aqui a falar de outra. A minha praia é esta. É a Praia da Rocha, de onde eu cresci. Se repararem-nos, é que a Marinha aparece ali alguns ainda na fotografia. E eu, relaxadamente, adirá fotografias. Portanto, esta é a minha praia, Praia da Rocha. E podia também começar já a cantar a Tónica Rei. Porque o próximo slide fala do meu destino, não é? Mas, prometo, não é a Tónica que eu vou cantar. Mas o meu destino estava escrito que havia de vir para Faro. Em 2003, vim para cá trabalhar, morava em Portimão. Hoje, para não ser monótono, trabalho em Portimão e moro em Faro. Portanto, para não haver importunia na minha vida. Trato da vida do infante e a 125 por tudo. Eis a razão por que eu estou em Faro. A minha filha, quando te viu, disse Oh pai, tu tens um bocado de cabelo em pé. E prometi-lhe, pronto, e ela também está ali um bocado. Mas, és a razão por que é familiar. Portanto, a minha mulher e a minha filha estão aqui em Faro. Bom, lembram-se da Inglês para o New York? Como é que era? Ah, 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 uma Inglês para o New York. Bom, e se eu Portimonense chegar daqui a Faro cantasse assim? Não sabia, eu quero empanadias. Apenas pastéis de batata doce. Eu tomo banho, eu não dou banho. Não digo man, em vez de moço. E depois, oh, 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 sou um Portimonense. Um Portimonense em Faro. E assim, se calhar, foi quando eu cheguei aqui a ter estes hábitos, estas culturas. E senti... Ficaram os mesmos que não foram embora, ainda bem. E senti que, realmente, quer dizer que isto é tudo Algarve. Quatro realidades diferentes de um Algarve. Desde Sagres da Vila de Raza Antónia, desde Alisdora Alcutim. Tudo isto é Algarve. O Algarve tem raízes históricas, tem raízes... Vem do Algarve ao Andaluz, desta grande província que era Andaluzia. E, portanto, do Ocidente do Andaluz, que faz parte da nossa história, da nossa tradição. Aliás, essa nossa história está enraizada naquilo que nós temos hoje. Porque, reparem no Castelo de Silves, que está a aparecer agora mesmo. Reparem também no ponto de partida que nós fomos para conhecer outros mundos. E, por isso, aparece também ali Sagres. E tudo isto resulta... Porque temos tradição, porque temos história. Bom, mas então convém perguntar... O que é que é isso ser Algarve de Gema? Não é? Lembrámos-nos de trazer quem? O poeta António Leixo. Que podia cantar aquela... sei que parece um ladrão. Está muito em moda. Podíamos cantar histórias da nossa política. Ele já não está aí. Podemos dizer. Bom, mas... Falamos sinceramente... Como é que é? Como de nós mesmos a sós. Lá longe de toda a gente. Do mundo e até de nós. E parece que isto dá prazer falar do Algarve. Porque o Algarve tem tradição. Tem cultura. Tem folclore. Tem estas coisas todas que nos unem. E sendo de Portimonense em Faro. Ou de Vila Real de Santo António em Faro. Ou de um Farense em Portimão. Tudo isto nos une. E se o vosso jantar, por acaso, foi fraco, nada como recordar que a Marafá da Comida está aqui à vossa disposição também para sentirem que gastronomicamente nós também somos uma região bastante rica e com tradição à mesa. Mas não só. Também tratamos bem o ambiente e temos ciclos de referência. A Ria de Alvor, Castro Marim ou a Ria Formosa, onde conseguimos, no Ignite Algarve, reunir. Portanto, isto o Domingos está a falar. E, portanto, aqui as nossas aves estão a seguir com bastante atenção no Ignite Algarve, na edição da Ria Formosa, em 2013, a não perder brevemente. Depois, somos uma região também de saber. E eu prometo que não é o Estado da Universidade já estar em Tijolo. Mas para lá podemos caminhar. Mas, pronto, temos quatro polos universitários. Portanto, somos uma região que produz conhecimento, que fixa as pessoas aqui, de outros pontos do país, e que também produz conhecimento a nível de quadros, médios. E produzimos e exportamos estas pessoas. Eu sei que está ali um que pode permitir, assim, alguma comissão. Estou a falar do João Moutinho, quase sei do Porto, não. Estava mais a olhar para o cavaco, não é? E, portanto, somos também produtores desta gente. Somos algravios. E depois há para aí alguém que meteu na cabeça que o Algarve é só férias. Não, o Algarve não é só férias. Nós andamos permanentemente na praia. Embora dá-me de jeito que temos praias muito bonitas. Mas também é bom trabalho. Independentemente de que seja aquela menina muito sécita ali a trabalhar. Mas também no Algarve temos as melhores mulheres do país. Sejam nas cilhas ou não, estão cá também. Pão no Algarve. Gostaram desta? Ok. Mas o Algarve não é portimão em Faro. E foi isso que eu aprendi. Apesar de estar aqui, eu sinto perfeitamente integrado. Eu gosto muito de morar em Faro. Eu estou em Faro. Mas sinto-me um algarvio. Não há 16 conselhos. Não devia haver 16 piscinas, 16 teatros, 16 coisas. Não. Devia haver uma consciência de Algarve. Porque 70 ou 80% das pessoas, inclusive do meu pai, não nasceu cá. Ok? Isto faz a nossa massa crítica. Não nasci de cá, mas estou de cá. E é isso que eu digo hoje. Eu não nasci em Faro, mas estou de Faro. Há uma grande multiculturalidade. Nós recebemos também outras pessoas de outros países. E isto é a nossa riqueza. E o last call que eu gostava de fazer, antes de aparecer ali um grande coração a dizer ao Algarve, é que faz falta consciência de Algarve. Nós não temos essa consciência. Faz falta dizer que nós, com orgulho, somos Algarve. Muito boa noite. Obrigado.